Existe consultoria em loja de suplemento? Essa é a Maera Vale Responde e essa é a do Gabriel. Existe sim, é possível sim fazer uma consultoria em loja de suplemento. Claro que não vai ser uma consultoria igual a gente faz um restaurante, uma lanchonete, uma padaria, onde tem manipulação dos alimentos ali. A gente vai dar um grande foco, uma grande atenção no nosso processo para a etapa de preparação dos alimentos. Mas uma loja de manipulação a gente pode trabalhar com a questão de estoques, a questão de compras, a parte de gestão mesmo do negócio, a parte de vendas, financeiro, atendimento. Então dá sim para trazer várias soluções para o nosso cliente que é dono de uma loja de suplementos, tá? Ajudar ele a entender a validade dos produtos, esse controle que ele tem que ter do produto, que apesar de não ser um produto com uma validade rápida, é um produto alimentício e que vai ter a sua validade um dia e vencida e ele precisa estar atento a isso também, tá? Então é importante sempre trazer essa orientação para que ele possa oferecer os seus produtos de forma segura para os consumidores. Para você que tem interesse em atuar na loja de suplementos, é bacana você estudar um pouco mais essa parte estratégica, gestão do negócio e a parte de controle de estoque, que vão ser um dos principais serviços que você vai oferecer. Espero ter te ajudado, se ficou com alguma dúvida, deixa aqui embaixo do vídeo. E eu te vejo no próximo Aira Vale Responde. Até lá!